Olá, sou Roberto de Oliveira, multi-instrumentista e compositor brasileiro, nascido em Fortaleza, Ceará. Falo diretamente da cidade de Lille, no norte da França, onde cheguei no ano de 2009 para representar a cultura brasileira em seis festivais da CIOF, Conselho Internacional de Folclore e Artes Tradicionais. Em fevereiro de 2010, iniciei meus estudos de trombone clássico no Conservatório Nacional da França com o professor Christian Bugardo. No mesmo ano, criei, juntamente com a Associação BAF, Brasil Afofunc, a primeira oficina de chorinho do norte da França e, logo em seguida, o primeiro grupo de choro da região, que se chama Choro Braseiro. Desde então, venho desenvolvendo o choro ministrando aulas nas escolas de música, em conservatórios, workshops, palestras e realizando concertos. Em 2012, fundei a Associação Açaí, com o objetivo de promover atividades culturais franco-brasileiras, em parceria com a flautista francesa Juliette Matorret. De 21 a 23 de julho de 2017, organizamos o Lille Choro Week, três dias de sensibilidade nos bares e restaurantes de Lille, com apresentações do trio de choro Caldo de Cana. Em 2018, nasceu então a primeira edição do Lille Choro Festival, que foi realizada nos dias 9, 10 e 11 de março, onde tivemos como parceiro o Instituto Jacó do Bandolim, que nos proporcionou a vinda do instrumento do próprio Jacó, pelas mãos do então diretor Jorge Cardoso. Fato inédito na história do choro à saída dessa relíquia do Brasil, homenageando assim o seu centenário de nascimento. E neste ano de 2019, realizamos nos dias 15, 16 e 17 de março, a segunda edição do Lille Choro Festival, onde mais uma vez contamos com a ilustre presença do nosso padrinho oficial, o mestre trombonista Raul de Souza, que nos deu a honra de comemorar juntamente com ele os seus 65 anos de carreira musical. Me sinto feliz de fazer a direção artística e musical deste encontro de grandes músicos e pesquisadores, juntamente com o diretor científico, o doutor Retina Clemon, e ser representante desse movimento aqui no norte da França, pois o choro está sendo apreciado e muito valorizado pela virtuosidade, suas vibrações e seus lamentos. Fica aqui os meus agradecimentos a todos os artistas, pesquisadores, escritores, jornalistas, colaboradores e amigos que contribuem para a difusão do choro aqui na França e pelo mundo. Deixo para finalizar o nosso lema, como dizia o poeta, a vida é a arte do encontro, de Vinícius de Moraes. Obrigado a todos! Moraes. 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 Obrigado.